Mãozinha de oração Mãozinha de oração, vamos Gustavo Ok, mãozinha de oração Vamos lá Isso, muito bem Gabi Mãozinha de oração Gabi Vamos lá, agradecer papai do céu Vamos, volta só você Isso, muito bem, vamos lá Papai do céu, muito obrigado Por esta tarde maravilhosa Que o Senhor preparou para nós Abençoe a nossa família e o nosso lar A nossa escola e os nossos professores Toda a minha turminha Nossos coleguinhas e a nós mesmos Amém Bem-vindo João Vitor Tudo bem? Então vamos lá Tudo bom João Vitor? Senti falta de você na última aula? Você está bem? Tudo bem? Sim Ai, que bom Gustavo já está fazendo um lanchinho Oi meu amor Sabia que eu comeu gindim Depois do meu almoço? Você comeu o que? Gindim depois do meu almoço Nossa, que delícia E qual o sabor que você chupou gindim? Uva Hum, também adoro gindim de uva Que delícia, hein? Guarda um para mim aí, Gabi Eu estou chegando aí já para chupar um Pode? Posso ir aí para chupar um gindim? Pode Ai, que bom A minha mãe vai se convidar para chupar gindim Ai, então tá bom Muito obrigada Eu falo para ela que eu vou mesmo Então, ó Let's go Vamos lá Deixa eu ver Vou perguntar para você Oi amor Aqui o caminhão O caminhão do picolé passou bem aqui O caminhão do picolé? Porque naquele dia você estava chupando sorvete, né? Tomando sorvete que a tia viu Não foi? Aí hoje é o picolé Você chupou picolé de quê? De uva Hum, de uva também? Nossa, mas a uva está predominando, hein? Então vamos lá Maria, eu estou bem-vinda Quem é o aluno? Deixa eu dar um Vamos abrir a imagem para a tia ver Vamos começar a nossa aula, então Let's go Vou perguntar para o Gustavo Gustavo Na semana passada Você, ó É um menino muito, muito aplicado Eu tenho certeza que você vai lembrar Será que a gente estudou semana passada? A tia não vai nem dar uma dica, ó Não vou nem dar uma dica O que foi? Será? Das letras Das letras, será? Ó, ó, será? 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 O que foi? 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 Isso, a gente viu A gente viu as formas Que são as shapes Não foi? Lembrou, Gustavo, agora? Falamos do circle Que é o círculo Falamos do Triangle Que é o triângulo E falamos da Star Não foi? Ai, bem-vinda, Andressa Lembraram? Será que a Gabriela Guimarães lembra? Deixa eu mostrar para ela, Gabi O que é isso aqui, titia? Um circle Um circle Meu Deus E o what's color in circle? Qual a cor do círculo? Yellow Yellow Muito bem Very good Parabéns, Gabi Vou perguntar agora Para a Gabriela Carvalho O que é isso aqui, Gabi? Gabi Bem-vinda Uma star Uma star Very good E o what's color? Que cor que é a star? Blue Ela é blue Very good Muito bom E agora eu vou perguntar para o Gustavo Gustavo Isso aqui Você lembra? É um triângulo, né? Que a gente fala, ó Triangle Triangle E qual a color dele? Que cor é, será? Green Green Muito bem, Gustavo Então, ó Só relembrando Que a gente viu semana passada Eu acho que o João não viu A Maria É Maria mesmo, né? Não estou conseguindo visualizar direito É Maria mesmo? Você, Laura Fala oi Oi, Titi Tudo bem? Seja bem-vinda A Tia não está vendo direito É a Maria? Não Não Não, é a Ana Laura Ana Laura Por isso que eu achei Está com os cocózinhos Ana Laura Bem-vinda, Ana Laura Tudo bem com você? Tudo bem? Ela já é minha professora Eu já A imagem A imagem está meio congelada, Ana Você está me vendo direitinho? Está me vendo? Aqui, Laura Aqui, ó Sim Ah, então Está bom Fica melhor para vocês Fixarem a tela da tia Que fica maior Está bom? Só fixar a tela da tia Bem-vinda, Andressa Deixa eu perguntar para a Andressa É porque ela está na televisão Ah, entendi Não, tudo bem Não tem problema não A imagem está na televisão Para ela ver melhor Está ótimo Então, bem-vinda Está bom, Ana? Então, vamos lá Semana passada A gente viu sobre as shapes Que são as formas A tia está relembrando aqui com vocês Não lembro se a Andressa Estava, Andressa Na aula passada Então, deixa eu repetir, ó Circle Circle Blue Triangle Que é o triângulo Esse também é blue E a Star Star Que também é blue E hoje Deixa eu ver Todo mundo olhando agora para a tia Cintia Ó Look Olhem E listen E ouçam Olha o que eu vou mostrar Olha o que tem de diferente Será o que é isso daqui? João Vitor O que é isso aqui, João Vitor? Ó É uma? Só É um star É um star E você percebe Que ela é diferente Das outras que a tia mostrou? Deixa eu chegar perto aqui O que é que essa daqui Tem diferente dessa? O que é que você acha Que tem de diferente? Não sei Quer que eu peça a minha Para ver se ajuda você? Deixa eu chamar então Andressa Andressa O que é que você Não, não, não Hã? Não se liga Ah, tá Então a tia Pode falar, João É as cores As cores Very good Muito bom Essa é Esta é blue Esta é blue E esta é vermelha E hoje a tia trouxe O red Para a gente conversar Sobre ele Que é o vermelho em inglês Que a gente fala Red Entendeu? Então eu já trouxe a star Vou colocar ela aqui E olha só Esse daqui Deixa eu perguntar Para a Andressa O que é isso aqui Andressa? Pode falar em pouco Deixe, tia Não tem problema não O que você acha Que é isso aqui? Um círculo Um círculo Isso mesmo E que cor você acha Que é esse círculo? What color is it? Wet Ele é red Então, ó O circle is red O círculo é vermelho E esse daqui Eu vou perguntar Para a Ana Olha, Ana Tá vendo esse daqui? Que tá conseguindo visualizar? Sim? O que você acha? Que forma é essa aqui, Ana? Triângulo É um triângulo E que cor que é o triângulo, Ana? Rosa 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 Deixa eu te mostrar aqui, ó Ele é Verde Isso Ele é red É porque a gente não tá conseguindo ver muito bem Ah, tudo bem Amigo Ele é red Red Então vamos mostrar aqui pra vocês Deixa eu me ativar os microfones Pra tia conseguir falar direitinho com vocês Então vamos lá Olha só Todo mundo prestando atenção na tia Cíntia Gabriela Gabriela Guimarães What color is it? Que cor é essa? Blue Blue Ok E essa cor, Gabi? Verde E como que fala verde? Inglês Isso Very good Muito bem Como que fala? Green Green Muito bem E esta color? Qual é? Yellow Very good Muito bom E essa que a gente tá apresentando Red Muito bem, Gabriela Então, ó São estas Quatro, ó For Red Blue Green E Yellow Lembra que a gente brincou Outro dia do One, two, three Quem é que lembra? Deixa eu ver se a Gabi lembra A Gabi deve lembrar Porque a gente procurou As formas As shapes Eu lembro que até a Gabriela Pegou uma mochila Que tinha as stars Não foi, Gabi? Eu lembro Só que hoje Vai ser diferente Tia, você esqueceu Você esqueceu de me pedir De te pedir O que, tia? De pedir Pra você pegar? A gente pede hoje Não tem problema não Vamos lá Não é As cores? A tia fala já já Pra você então Falar, tá bom? Tudo bem? Agora Pode falar De falar Ah, de falar As formas Na aula passada A Gabriela não assistiu não Porque não tinha internet Ah, entendi Eu vou falar pra você então, Gabi Circle É o círculo Triangle É o triângulo E star É a estrela Semana passada, Gabi A gente brincou De one, two, three Que a gente A tia conta até três E pede pra vocês pegar Era pra vocês pegarem As formas geométricas Mas hoje Todo mundo tá ouvindo A tia Cíntia? Tá ouvindo, Gustavo? A tia vai falar One, two, three E eu vou mostrar a cor Pra vocês pegarem Um objeto em casa De preferência Sozinhos Vamos lá Vamos ver que cor Que a tia vai mostrar One Two Todo mundo prestando atenção Three Quero um objeto da cor Blue 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 Qualquer coisa, tá? Um lápis Uma borracha Olha A Gabriela já pegou Deixa eu ver É uma máscara? Muito bom Está protegida Muito bem, Gabi A Ana Já foi Pode procurar Alguma coisa Blue Deixa eu ver aqui Ah, o Gustavo Pegou uma garrafinha A garrafinha dele É Blue Muito bom O Ana Deixa eu ver O da Ana Ah, o da Ana É uma caixa De cotonetes Também é Blue Muito bom, Ana Deixa eu ver, Gabi Tia, dá um pause Tia, dá um pause Que eu tô apertado Tá, pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá, Gustavo Não tem problema não Oi, Gabi É uma folha? É uma folha colorida É igual a folha da tia, ó Tá vendo? É uma folha, Gabi? É uma folha quadrada Muito bom Quadrada, ó Igual a da tia Cíntia Muito bom, Gabi Deixa eu ver a da Andressa Ah, a da Andressa Eu acho que é um lenço Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada O que que é É uma roupa De Mulher Maravilha Gente E essa roupa é sua, é? Sim E princesa A roupa da Mulher Maravilha Ela também é Blue A parte de baixo E olha que legal, Andressa Na sua roupa também tem Tem as Stars Ó, um monte de estrela Tá vendo? Oi, João Olha aqui O que que você pegou? O nome disso aí era Mola, né? Aquele Mola Mania É isso? Um brinquedo? É Isso, muito bom Então ele é azul E ele é Blue Muito bom Very good Conseguiu buscar? Conseguiu ir lá? Podemos continuar aí então Agora vamos lá Mais uma vez Olha o 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2 2 2 de novo 3 Vamos lá O que é o color? O color é o color? Red 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 Objetos Red Olha A Gabriela Carvalho Trouxe um laço Que laço mais lindo Muito bom, Gabi Deixa eu ver O Gustavo pegou Uma rodinha É uma rodinha De um brinquedo, né? Pode falar, Titi É da minha bicicleta Ah, a bicicleta Muito bem E ele também é Red Você tá demais, Gustavo Parabéns Deixa eu ver o da Andressa Ah, é uma rodinha, né? Não, a rodinha tá lá Ah, isso aqui é um parafuso Não é isso? De apertar? Aham Ah, entendi Muito bem Olha o da Andressa A Andressa é uma Uma bacia Um prato? Uma bacia, né Andressa? É? Olha só Sabe o que que tem mais? Só um momentinho, João Só um momentinho, Titia Andressa Sabe o que mais que tem Na sua roupa de Mulher Maravilha? Olha lá, olha lá Ela também tem Red Tá vendo? Também tem Red Muito bom A Ana pegou um estojo É isso, Ana? Uma mochilinha? É isso? Muito bom E deixa eu ver o do João E um lápis também, né Ana? Da Ana, travou? Isso É isso mesmo, né Ana? É um lápis e uma mochilinha E o do João Deixa eu ver, João É uma almofada? Não É um casaco de frio Um casaco de frio Muito bem Da vovó Da vovó? A vovó ajudou Tá vendo só, João? Muito bem E o casaco é Red Muito bem Agora a tia Deixa eu ver o seu, Gabi Gabi mostrou o laço Não foi, Gabi? Gabriela Carvalho E você, Gabi Guimarães Ah, ela trouxe uma Uma garrafinha de boliche Não é? É A garrafinha de boliche E que cor que ela é mesmo, Gabi? Fala pra tia Que cor que ela é? Qual é essa cor? Red E ela fala com gosto mesmo, né Gabi? Vamos lá De novo Todo mundo olhando pra tia Cíntia Aqui, ó João, Gabi Gabriela Carvalho Gustavo Andressa Ana E João Vitor Olha aqui Olha aqui One Two Three What color is it? Yellow Vamos, yellow Qual o mundo correu? Eita Que a Ana já Hum, que delícia, hein Ana? Eu vou querer, Ana Eu vou querer Ai, que delícia É chocolate Que delícia, hein Ana? Um chocolate da garoto Que é amarelo E uma canetinha, não é isso? Muito bom, Ana Parabéns Isso mesmo Gustavo, deixa eu ver o seu Seu é o que? Almofada? Ah, é aquele de nadar, né? Espaguete, não é? Muito bom Gustavo Tá bem esperto mesmo Viu, Gustavo? Eu tenho muita coisa Que eu comprei pra nadar Nossa Eu tenho uma canetinha Na funda Que legal Um lençol Muito bom, Gustavo Very good A Andressa tá mostrando ali Pra tia, deixa eu ver Um lençol Um lençol Um lençol Yellow A Gabriela Carvalho Deixa eu ver o que que é, Gabi Uma caixa, né? Uma caixinha? Que caixinha mais mimosa Muito linda Muito bom E ela é yellow E o do João Deixa eu ver o seu, João Vitor Deixa eu ver, João Ah, é uma Ponta sanduicheira, é isso? Uma lancheira? É isso? Não É uma vasilha É uma vasilha Ah, uma vasilha A tia olhou de baixo Não viu direito Muito bem Very good Qual cor, então, que tá faltando A gente procurar? Quem sabe? Quem sabe? Qual cor que tá faltando? A Gabi não A Gabi tá mostrando uma flauta Não é minha Não é minha Não é minha Não é minha Um momentinho, Gustavo Um momentinho Você sabe tocar a flauta, Gabi? Sabe tocar a flauta? Toca aí pra gente ver Olha, tá vendo que é um minhão? Muito bom A Gabi sabe tocar a flauta doce E a flauta dela é ielo O Gustavo, então, já gritou pra tia Cíntia Que falta a color? Qual é que falta, Gustavo? Green Green E agora? Vamos lá Let's go Let's go Let's go Green Olha só A Gabriela Ah, uma escova de cabelo Very good Ah, muito bom, Gabriela O Gustavo trouxe um dinossauro Que dinossauro legal esse senhor, Gustavo Gostei A Ana é uma estreia Tia, tá travando Eu? Tá travando? Não, é uma Jarrinho É uma? Plantinha Uma plantinha A tia não tava vendo direito Muito bom Muito bom Parabéns, Ana Isso mesmo E a plantinha é green A Andressa tá me mostrando uma 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 De iogurte, né? Isso, muito bem Deixa eu ver agora o João Cadê o seu, João? Uma rodinha Tinha um brinquedo, né? É uma tampa de uma vasilha É uma tampa de uma vasilha Tia não tá conseguindo ver direito, né, João? Meu Deus É a tampa de uma vasilha Todo mundo mostrou pra tia Deixa eu ver A Gabi Falta a Gabi A Gabi Guimarães Ela já vai vir Gabi, você já me mostrou? Carvalho Já? Você mostrou o que? Ah, foi a escova Foi a primeira a mostrar Foi isso mesmo Deixa eu ver, Gabi O seu Hum O dela é uma tampinha Não é isso? Uma tampinha Muito bem Então a gente reforçou Com todos vocês Vocês estão de parabéns As colors Green Yellow Red E Blue Muito bem Deixa eu ver se a Andressa vai lembrar Andressa, você lembra o que é esse daqui? Triangle Triangle É um triângulo E qual a cor dele, Andressa? Yellow 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 Muito bem Deixa eu perguntar pra Gabriela Guimarães Isso aqui, Gabi O que que é? Um pai Um círculo Um círculo Que a gente fala Circle E qual a cor dele? Blue Blue Very good Vou perguntar agora pro João Vitor João Vitor, esse aqui, ó Fala pra tia Star Star E Star Qual a cor da Star? A Yellow Yellow Muito bem Então, turminha, a gente relembrou tudo isso Todas as colors Que a gente já viu E as shapes Que são as formas Tudo bem? Todo mundo pega o livro Que a tia vai falar A página do livro Que a gente vai poder fazer o intervalo Pra quando voltar Pra gente continuar Vamos todo mundo deixar o livro Na página Que a gente fez semana passada Página 22 Todo mundo na página 22 Ana, tá com seu livro, Ana? Tá? Ok Ok, ó Página 22 Turminha Todo mundo João Vitor Já foi pegar Andressa Já colocou na página Ok O Gustavo O Gustavo tá procurando Gustavo O livro O João Vitor Já achou Achou, Ana? A página Página 22 Ok A Gabriela Carvalho Já colocou Sim Ela chegou a minha vida Hã? Ok Então, turminha Deixamos Minha vida João Tá bom Tá bom Foi você Deixamos nessa página E a gente vai fazer Aquele intervalozinho De cinco minutos Todo mundo continua aqui Tá bom? Temos que dar Um intervalozinho De cinco minutos Pra gente voltar novamente E continuar Tudo bem? Podemos? Podem ir ao banheiro Tomar água Continuar Terminar o lanche Né, Gustavo? Pra gente continuar Tudo bem? Tá bom? Tchau